Alô, eu queria pedir uma música. Diga, qual é a música que você deseja? É a música do nylon. Música do nylon? Eu não conheço. Que música seria essa? É aquela assim, ó. All night long. All night long. Pec Mania. O melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania.